Moradores de uma cidade no interior do Maranhão estão preocupados com a formação de crateras que ameaçam destruir ruas e casas. São as vossorocas. A casa já não dorme mais tranquila. A cada dia que passa, teme perder sua casa para um fenômeno chamado de vossoroca, que na linguagem tupi-guarani significa terra rasgada. Quando está chovendo, ninguém dorme, ninguém tem sossego, porque é morrendo de medo. Em qualquer momento, nós estamos com medo da barreira descer e nossas casas aí juntos. Esse é um problema que tem se agravado nas últimas três décadas. Quem se arrisca ficar à beira das crateras, pede providências. E ali era a Rua 15. Acabou de cair barreiras aqui e o estrondo é grande, como se fosse trovão. A cidade de Buriticupu fica no oeste do Maranhão. Tem pouco mais de 70 mil habitantes. Com o crescimento das mais de 26 vossorocas, cerca de 180 famílias estão em situação de risco. Para se ter uma ideia, uma das crateras tem mais de 70 metros de profundidade. O equivalente a um prédio de 24 andares. Outras possuem mais de 500 metros de comprimento. Nas últimas três décadas, mais de 50 casas foram engolidas e cinco pessoas morreram ao caírem nas vossorocas. Pessoal, olha isso. É uma das erasões que mais cresce. A casa já caiu, essa aqui já está abandonada faz tempo. Esse tipo de cânion nasce de uma das formas mais agressivas de degradação do solo, causado principalmente pela água da chuva. E avança em uma velocidade preocupante. No caso do Maranhão, nós podemos considerar uma condição antípica em função da maior parte da topografia. Mas nós não podemos esquecer a área circundante, que é topograficamente mais sustentada, desprovida da cobertura vegetal. A prefeitura se comprometeu a pagar o aluguel das casas provisórias até que novas moradias sejam construídas em uma área segura com recursos federais. As obras foram iniciadas, dando início às construções dessas moradias, trazendo a dignidade a essas famílias que perderam seus lares. Vale ressaltar que essas 89 famílias se encontram recebendo o auxílio moradia e o aluguel social por parte da Prefeitura Municipal de Burit-Cupu.